E agora, senhoras e senhores, vamos tentar um momento em que vamos pôr toda a gente a cantar. Temos aqui a Júlia, já assumiu que gosta de cantar, publica vídeos no Facebook. Temos aqui dois homens, dois talentos absolutamente... Tragam o chuveiro! E já agora, Paixão, um dos grandes êxitos dos Heróis do Mar, dizem os meus pais, era a música que eu mais cantarolava quando era pequenino, intercalando com êxitos do José Cid. Vá lá, vá lá, portanto, vocês salvaram. E nós pedimos ao Miguel Arujo, que consegue tocar qualquer coisa. Miguel, aceita, vá lá se conseguias. E o Miguel, num bocadinho, ali atrás, no camarim, esteve a treinar o Paixão. O Miguel vai tocar, Betão, traz a viola. Passa-lhe palmas para o nosso Betão. É completamente descontraído, informal, não foi ensaiado. E vamos a isto. Miguel Arujo, acústico, Paixão dos Heróis do Mar, quando quiseres, Miguel. Paixão, então, não é? Júlia, vai começar o Rui, mas depois cantas tudo. O refrão, cantamos todos. O refrão, que é o nosso, a letra toda. Acabei de fazer uma piada ótima, que possa conviver a falar. Desculpa. Ai, que bebe, sim. Será que eu preciso de ler? O que eu vejo aqui é? Vamos a isto. Jurei ser eu O teu luar Brilhar sou eu O teu olhar E a Júlia pode fazer o uuuh Paixão, paixão Não vais fugir de mim Serás Paixão Paga um chuveiro Até ao fim Paixão Paixão Não vais fugir de mim Serás Paixão Paixão Até ao fim Muito obrigado, Miguel Júlia Júlia E agora Júlia Paga um chuveiro